A expectativa dos produtores de maçã em Palmas é das melhores para a safra deste ano. Os pomares passaram pela primeira fase do processo de produção com as horas adequadas de frio para a quebra da dormência. Espera-se uma super safra neste ano com a produção ultrapassando a marca de 1,2 milhão de toneladas no país e 13 mil toneladas em Palmas. Ivanir Dallagnol, especialista na cultura da maçã e presidente da Frutimar em Palmas, destaca o bom momento da cultura. Uma florada fantástica, muito grande e também estava te mostrando o pegamento da fruta muito forte. Então nós estamos tendo muito trabalho agora para fazer os raleios, estamos lançando mão dos raleios químicos para diminuir um pouco a carga para a gente ter calibre na fruta. Em relação ao preço, também há muito otimismo. O mercado vai preferir as frutas graúdas nas variedades que se tornaram as queridinhas do consumidor brasileiro. Maxi Gala, que é uma gala muito colorida, Fuji Suprema, Fuji Mishima também, que é uma Fuji estriada, bem colorida, muito boa. E aí estamos já, uma coisa anda, partindo para alguns plantios de gala, uma gala resistente à mancha da gala, que é uma doença difícil de controle. Mas existe já uma variedade resistente e o foco nosso daqui para frente é trabalhar com um plantio dessa variedade. A cultura da maçã aqui em Palmas passou por um período de depressão, na primeira década dos anos 2000. Depois, os produtores que se mantiveram renovaram os pomares, investiram pesado nas novas variedades, que são as queridinhas do mercado. E a gente já percebe um novo momento da cultura da maçã no município de Palmas. Aqui, estamos num pomar moderno, com todas as linhas perfeitamente alinhadas, já se preparando para um novo momento de uma mecanização ainda maior da cultura da maçã. Hoje, nós estamos formando pomares para mecanizar. Então, o produtor não pode adaptar a máquina ao pomar, tem que fazer o pomar para a máquina. Então, nós estamos fazendo pomar para usar pó da mecânica, que acelera o processo. Nós estamos fazendo um pomar para não usar mais herbicida, usar uma máquina que vai cortando a planta e deixando a matéria orgânica ali. Então, essa é uma tendência mundial. Tchau!